Olha só, você tá afim de ganhar esse carro em um sorteio aqui do canal? Então primeiramente se inscreve, vai acompanhando o conteúdo que em breve a gente vai fazer um vídeo e te explicar como que você faz pra adquirir o número para participar desse sorteio. E agora vamos pra notícia. Tô muito bem acompanhada hoje, gente, porque eu ando com bandido. Eu só ando com gente boa. Gente boa traz gente boa, minha gente. É o senhor Messias Bolsonaro, mais conhecido como Jair, como é que é o nome, jogador? Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto. Era o meia-esquerda do Palmeiras, craque da seleção dos anos 50. Por isso que o nome dele é Jair. Ia ser só Messias, né? E meu pai era parmeirense, né? Naquele tempo não era pouco, não. Pouco passou a ser depois. Porque a torcida do Corinthians, pra fazer aquela briguinha com os palmeirenses, né? Começava a pintar nos para-choques de caminhões. Era muito comum mensagem de para-choque de caminhão, né? Sim. E o caminho que transportava pouco, o cara escrevia embaixo o seguinte, ó. Não sou palmeirense, mas transporto a torcida. E o apelido, sabe por que que é mito o apelido dele? Porque o apelido dele era parmito. Porque ele era alto e magro. Não, a minha canela parecia um palmito, né? E eu não enterrei em São Paulo, não tem R. Tudo é R. Eu achei que era porque o senhor é um mito, mas não é. É um parmito. É par, tá vendo? De parmeirense, né? E mito de palmito. Deixa eu ver se a canela ainda é fina. Gente, estou indo dormir aqui, morta com farofa. E logo hoje que eu gravei com o presidente, já era para ter milhões de visualizações. Desde as 14 horas não aumenta o número de visualizações. Minha amiga disse que ela foi ver por que ela não estava recebendo meus vídeos. E tinha sido tirado o meu nome das pessoas que ela seguia. Ou seja, eu não sou mais amiga dela. E é isso. Já comecei a sofrer censura. Daí como a gente consegue sair disso? Não sou só eu que estou sofrendo de censura. Vocês viram a notícia hoje, né? Mas 33 canais de comunicação o Lula está querendo... Já pediu para o TSE calar. Você pode pegar nossos vídeos e reproduzir. Nem que vá para uma pessoa. Essa uma pessoa passa para outra, passa para outra, passa para outra. Porque os grandes canais, os nossos, não estão sendo distribuídos. Mas vamos lá, está só começando. Olha, ele disse que foi ele que criou a música, mas eu acho que é mentira. Você que criou a música? Sim, Capitão do Povo, junto com Matheus e Cristiano. Mentira. É verdade. Então canta aí para ver. Eu sou péssimo para cantar. Capitão do Povo. Que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Agora deixa eu ver lá quem está chegando. E é verdade, jornalista não pode se posicionar a favor de ninguém. Por isso que eu falei, na primeira vez que eu entrei na Jovem Pan, que eu tinha lá rasgado o meu diploma. Para os jornalistas mal informados que não sabem, pesquisem. Assim que eu assumi a defesa do presidente Bolsonaro, que eu já fiz tem uns três meses, vocês estão mal informados, eu disse que tinha rasgado o meu diploma porque eu não sou falsa. E como alguns outros colegas de imprensa, que fingem que são neutros e não são. Caim em hotel é complicado, né? Eu vou ficar aqui. Em função da campanha. Meu objetivo é eleger o presidente. Vou ficar aqui quando tempo for necessário. Gente, eu estou vendo que alguns veículos de imprensa já começaram a falar mal de mim. Porque, ai, Carla Cicato se posiciona. Isso não pode. Quem disse que não pode? Estou viva, faço o que eu quiser. Ah, mas isso não é certo com quem é jornalista. É verdade. Não pode ser... Onde é que eu vou? Vou jantar. Não pode ser... Olá pessoal, Paulo Martins aqui. Olha, os ditadores do PT, os autoritários do PT já entraram em ação. Eles agora acusam 34 perfis, inclusive o meu, de compor uma rede de fake news. Eles já fizeram isso em outro momento, mas agora pedem que o TSE e o Twitter venham a censurar estes perfis. Está lá na lista o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Carlos Zambelli, Bia, enfim, vários perfis. A Bárbara, né? Os perfis que são influentes, eles querem calar porque não conseguem nos contrapor. Porque ao nosso lado está a verdade. O Zanin, você que é advogado do PT e assina esta porcaria, eu não tenho culpa se o seu partido só defende o que não presta, o que é exatamente o contrário do real sentimento do povo brasileiro, do povo valoroso brasileiro. Aí a gente fala o que vocês defendem, que vocês são abortistas, vocês defendem ditadores, vocês deram dinheiro para ditadores estrangeiros, africanos, sul-americanos, vocês roubaram o país, tem lá dinheiro devolvido, gente condenada. Aí a gente conta isso tudo e vocês ficam bravos. Agora querem fingir que defendem a vida, mas já até puniram deputados que foram contra a legalização do aborto. Aí o que resta a vocês é o quê? Tentar censurar, calar, sufocar, impedir que a informação chegue às pessoas. E contam com o TSE, espero que o TSE acabe agindo como um partido de oposição. Se o TSE aplicar a lei e a Constituição, respeitar a Constituição, vocês estão fora. Nós vamos continuar falando, demonstrando para as pessoas o que vocês são. Agora, se o TSE agir como um partido de oposição e ignorar o que está previsto na Constituição, aí vocês vão ter vantagem, vocês estão contando com isso. Mas a gente não desiste e conta com o que está escrito na Constituição. O PT defende tudo o que não presta. Essa é a realidade. E a experiência do PT no poder diz isso. Então nós vamos sim continuar a demonstrar a verdade, o que os comunistas do PT querem fazer com o nosso Brasil. Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, primeira semana do segundo turno. O momento que nós temos para ver o que cada candidato fez pelo nosso país e o que eles têm para o nosso futuro. Enquanto o presidente Bolsonaro está prestando contas e mostrando para o Brasil o grande governo que ele tem feito e o que ele tem para apresentar ao Brasil, o PT só tem fake news. É uma enxurrada de fake news de segunda-feira para cá. Isso mostra o tamanho do desespero. A última, agora, pega o presidente lendo a matéria do UOL, falando que os governos do Nordeste, que foram todos governados pelo PT nos últimos 20 anos, têm menores índices de escolaridade, menores índices de IDH, menores índices de muita coisa, porque o PT nunca olhou para o Nordeste. Eles só querem projeto de poder no Nordeste. Enquanto o presidente Bolsonaro me chamou para ser ministro das Comunicações, eu que sou nordestino, que levei internet para todas as escolas do Nordeste, a mando dele, e vamos conectar todas as escolas do Brasil, o ministro Rogério Marinho, que é nordestino, que levou água para o Nordeste, levou o São Francisco, a obra tão esperada pelo nordestino, as mulheres que levavam 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, com um galão de água nas costas, no sol quente, hoje pode pegar água pura no leito do rio. O ministro João Roma, o ministro Gilson, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, todos os nordestinos, porque o presidente ama o Nordeste. Eu tenho testemunha que foi ele quem mais ajudou o Nordeste. Sou deputado há 16 anos e nunca vi um presidente olhar tanto para o Nordeste. Tanto é que a votação dele, mesmo com todos esses governos cheios de dinheiro que o presidente distribuiu durante a pandemia para os governadores do Nordeste, ele ainda teve 1 milhão e 300 mil votos a mais do que em 2018. Então, sem fake news, pessoal, está aí o vídeo na sequência. E parem de mentir e tentem mostrar o que vocês têm para o Brasil, além de fake news e matérias mentirosas. Valeu! O Nordeste não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores para as regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Somos o último obstáculo para o socialismo. O Chaves pensava muito, mas muito mesmo, no seu povo e, sobretudo, no povo mais pobre. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo. E hoje estamos vivendo um desacentimento que realmente não encontramos todos na plena necessidade de sair a buscar entre os contatos e a basura. Como muito bem você pode ver, não contamos com nenhum tipo de apoio do governo. O caso é mentir, mentir e mentir. 94,5% dos habitantes do país enfrentam a pobreza. Desses, 76% já são considerados miseráveis. A candidatura de Fernandes despenca em popularidade, com 72% de rejeição. Uma inflação descontrolada e um desemprego em alta. Hoje, quase 40% dos argentinos estão em situação de pobreza. O que é mais venenoso para o ser humano? A cocaína ou o carbono? O que eu quero no Brasil não é não deixar que a esquerda vote para o poder. E se voltar, será o fim de todos nós.